E aí pessoal, beleza? França mais uma vez. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Pensa num recorte que deu dor de cabeça. Vamos lá. Então quando vocês tiverem situações complicadas pra resolver a obra de vocês, usem o raciocínio, pensem. Sempre há mais de uma forma de fazer um trabalho. Sempre. Toda vez que você achar que não tem uma saída, pessoal, raciocina um pouco mais que você vai ver que tem uma outra forma de fazer, tem um outro método de fazer e o jeito correto, tá bom? Tem muita gente ensinando porcaria na internet aí, pessoal, que não condiz com a realidade de um profissional. Aqui a gente mostra na realidade como tem que ser feito. Por isso que vocês estão aqui nas minhas aulas, vocês confiaram no meu trabalho. E o meu trabalho é sério. Não tem negócio de ficar cortando o piso no meio e retificando, não. O negócio aqui é fazer se dar certo. Beleza, pessoal? E esse recorte, pessoal, foi tema de uma das videoaulas novas do curso azulegista.br. No curso azulegista a gente ensina você a usar a cabeça, as ferramentas e a executar o trabalho de maneira correta. Então se você quer aprender tudo de acabamento, entra no nosso curso que você vai ver o passo a passo completo de como eu fiz aquela peça e encaixei ela lá. Beleza? Valeu!